Música O quadro geral de segurança pública na zona oeste da cidade e a questão específica do abandono do parque do Jockey Club foram debatidos com moradores da região em reunião pública realizada na escola Irmão Quintino na Vila Caramelo. Durante o encontro realizado na noite da quinta-feira, dia 6 de novembro, os integrantes da Comissão de Políticas Públicas da Câmara, com a participação de outros vereadores e do responsável pelo policiamento na região, o tenente PM Nascimento, ouviram diversas demandas da comunidade. O principal motivo de insatisfação é a desativação do posto da guarda municipal que funcionava no Jockey, a depredação do local e a ocupação por criminosos e usuários de drogas. Os representantes da comunidade querem que a prefeitura esclareça por que o local foi abandonado após ter recebido um investimento de recursos públicos da ordem de 2 milhões e 700 mil reais. Cabe aos vereadores averiguar por que foi abandonado, por que deixaram depredar, por que deixaram 2 milhões e 700 mil que foi empenhado lá e pelo ralo. é isso que nós precisamos saber, por que tirar a guarda municipal de lá. Então não tem recurso, não tem recurso para dar continuidade, mas por que deixaram, por que abandonaram? De quem é a responsabilidade? O que é lastimável é a gente passar lá, tem consumidor de crack, tem gente levando o que foi colocado lá, isso que foi colocado lá é o dinheiro de nós, nós santamarienses que colocamos lá. tem que haver um, eu não sei, eu não sou especialista em segurança, mas tem que, nós pagamos, a prefeitura colocou lá, não dá direito a um cidadão insatisfeito com o governo, seja ele quem for, ir lá e roubar, e é essa palavra correta, está muito em uso a palavra roubada. Não, não, não compete, vamos preservar, é nosso, de todos. E eu quero, senhores, dar obrigado ao militar, por gentileza, já que o assunto também é sobre segurança, senhoras e senhores vereadores, senhora vice-presidente da Câmara de Vereadores, por gentileza, senhores, dar obrigado ao militar. Mais segurança aqui no bairro, aqui, mais uma, colocar uma viatura à disposição dos alunos, da direção da escola aqui. A perspectiva de boa notícia foi anunciada pelo vereador Vanderlei Araújo, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Esporte. Segundo ele, já estão sendo encaminhadas propostas de uma parceria público-privada para a ocupação do Parque do Jockey Club, além de uma parceria com o Exército, para adotar a área de diversas opções de prática esportiva para a comunidade e as escolas da região. Existe um projeto do Esporte Clube Internacional de Santa Maria que seria da construção de um grande complexo, um grande CT, um centro de treinamentos, que seria uma parceria como se fosse público-privada. O Internacional receberia a área, uma parte da área, construiria este CT. Existem já dentro do Clube projetos para captação de recursos, prevendo essa construção desse CT. Numa outra situação, há também uma tratativa, através da Secretaria de Esportes, junto ao Ministério do Exército, que construiria a outra parte do espaço, também pistas de caminhada e todo um complexo para atividades de ginástica, atividades físicas, ginásio, enfim. Toda a área seria ocupada e o que mais importante, essa área seria um espaço público para a utilização das escolas, de toda a comunidade. Então é uma grande área de lazer e, mais importante ainda, a Prefeitura não iria gastar nenhum centavo nesta obra, além da cedência do espaço. Os representantes da Prefeitura presentes à reunião pública foram o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Nelson Causo, e o secretário de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Antônio Mascarenhas. Também participaram no debate a vice-presidente da Câmara, a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto, as vereadoras professora Celita e pastora Lorena, os vereadores Valdir Oliveira, Alexandre Vargas, Marion Mortari e Daniel Diniz, bem como o vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas do Legislativo, vereador Adelar Vargas, o Bolinha. Na reunião de ontem foi muito importante a participação da comunidade lá no Colégio Irmão Quintino. Vejam só, teve mais de 100 pessoas que realmente estão interessadas que é da situação do Jockey Club. Tivemos vários encaminhamentos na questão da segurança, a Brigada Militar vai fazer um pronunciamento mais extensivo naquela região, lá o extensivo, vai encaminhar junto também ao primeiro reprimão mais segurança para aquela região. Na questão da situação do Jockey Club, nós conversamos com o secretário Marcos Mascarenhas e ele nos deu algumas notícias boas e outras as questões que tem o vereador que sugeriu a questão de fiscalização dos atos do Executivo naquela região. Nós queremos saber da Prefeitura onde foram esses dinheiros aplicados, onde foram, como está a situação.